Ah, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, de Abacuti, Abacuti é um livro que está na Bíblia, acredite em mim, muitas vezes tampou o livro, mas eu não sei qual é o seu relacionamento com a Bíblia, a palavra de Deus, veja, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, eu não sei qual é a sua relação com a Bíblia, eu nasci no Mar Batista, formalmente a igreja, depois o hospital foi o primeiro lugar que eu fui na minha vida, mas a partir do tempo que você lê a Bíblia, que você estuda a Bíblia, você vai perceber o quanto a Bíblia é tão atual, e o livro de Abacuti é um livro muito atual, Abacuti, no capítulo 1º, Abacuti, no capítulo 1º, eu vou ler os quatro primeiros versos, eu estou na Bíblia, fica uma letra bem pequenininha, né, quando chega aos 44, começa a ficar assim, né, mas eu acho que não consigo ler aqui, Abacuti 1º, primeiro verso diz assim, até quando Senhor, clamarei por socorro, sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti, violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado, por isso, a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é perfeitiva. Eu sei que vocês estão vivendo um contexto diferente aqui na Inglaterra, mas eu entendo que vocês acompanham o que acontece no Brasil, e na realidade muitas das coisas que acontecem no Brasil são semelhantes a algumas coisas que acontecem aqui na Inglaterra. Ainda mais no mundo globalizado, cada vez mais as coisas serão assim, as coisas que acontecem em uma nação serão coisas semelhantes a que acontecem em uma outra nação. e Abacuque é um livro muito atual, inclusive quando se fala a respeito de justiça, a pastora 10 estava me contando uma injustiça que aconteceu aqui na cidade, mas como pode isso? É uma injustiça, eu não sei contar, mas é difícil lidar com a injustiça. Eu sou pastor há 17 anos, não, 18 anos que eu fui ordenando pastor, mas eu nunca exerci a profissão, mas sou advogado. Fiz direito, tenho lá minha carta linda do AD, embora eu não exerça, mas eu tenho um pouco de noção, não é, das questões jurídicas por ser advogado. E eu vejo assim, tanta injustiça, nós vivemos um tempo de muitas injustiças. Nós vivemos um tempo em que a injustiça prevalece, semelhantemente com os dias de Abacuque. Havia um clamor no coração de Abacuque. Eu quero pregar um pouquinho nesta noite, a respeito sobre o seguinte tema, uma resposta aos seus questionamentos. Uma resposta aos seus questionamentos. Talvez você tenha algum questionamento. Eu não sei como você veio para cá nesta noite, quem sabe você veio para cá com algum questionamento, quem sabe você tem algum questionamento na sua vida, quem sabe um questionamento novo, ou quem sabe um questionamento antigo, que nunca foi dirimido no seu coração. E eu quero falar sobre este tema. Uma resposta aos seus questionamentos. E eu queria começar falando a respeito dos tempos no período de Abacuque. Vamos pensar, como era o tempo ali no período de Abacuque. Abacuque surge no período de ascensão do Império Babilônico, então, ascensão do Império Babilônico e a repentina queda do Império da Assíria e do Egito. Então, o Egito e a Assíria estavam em queda, o Império Babilônico estava crescendo e surgindo. Esse período faz parte do período em que Deus estava alertando o povo de Israel de que se eles não se arrependessem dos seus pecados, eles colheriam frutos amargos. Então, veja, era a queda de um império e era o surgimento de um outro império. E esse outro império era uma ameaça à nação de Israel. E Abacuque estava vendo tudo isso acontecendo. Abacuque estava sentindo essas coisas acontecendo. E quando Abacuque olha para este cenário, vem uma grande preocupação. E este período era um período, então, em que Deus estava alertando o povo. Você sabe que Israel foi levado cativo para a Babilônia e Israel ficou por 70 anos cativos na Babilônia. E o que fez com que os muros de Jerusalém caíssem diante do Império Babilônico, diante da luta do Mosor, não foi a sua incapacidade militar. Não foi porque os muros de Jerusalém eram fracos, porque as suas portas eram fracas. A Bíblia deixa isso muito claro. Jerusalém caiu e Israel caiu por causa do seu pecado. Mas antes eles foram alertados. Deus alertou a nação de Israel. Então Abacuque estava neste tempo, em tempo em que Deus estava alertando Israel, que se eles não mudassem de atitude, eles seriam corrigidos. E não é assim o que acontece muitas vezes conosco. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele odeia. Não é isso? Amém? Amém. Não. Só uma pausa para o Berco. Deus corrige a quem Ele ama. Amém. Olha, deixa eu dizer algo a você. Uma das coisas mais difíceis de você ter um filho não é você sustentar um filho. O que é mais difícil é você tocar um filho. Eu tenho três. Sei muito bem o que é isso. A minha geração tem menos filhos. Eu tenho poucos amigos que têm três filhos. A maioria das pessoas tem um, no máximo dois filhos. Hoje, no contexto do país de São Paulo, pelo menos. E o mais difícil é você educar. Porque educar dá muito trabalho. O maior gesto de amor não é eu dar um Playstation novo para o meu filho, uma bicicleta, uma coisa que ele queira. O mais difícil é eu corrigir, educar os filhos. É uma prova, um gesto de amor. É a dedicação que o pai dá para educar os seus filhos. Eu conheci um casal lá no meu prédio que eles eram estrangeiros, era da Argentina e ele era da Espanha. Eles eram executivos, morando no mesmo condomínio ali onde morava, onde moram. E eles tinham três babás. Uma babá entrava às sete horas da manhã, saía às três. Aí a outra entrava às três da tarde e saía às sete, às dez da noite. E no final de semana tinha uma foguista. E fiquei pensando, que horas esses pais ficam com seus filhos? Então, veja, um pai corrige um filho porque o pai quer o melhor para o seu filho. Eu não estou falando daquela correção com violência, não é aquela coisa de qualquer jeito, mas aquela correção sincera, aquela correção em que o pai está preocupado com o coração do seu filho. E às vezes nós precisamos ser corrigidos. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa conduta pecaminosa, dos nossos caminhos trotuosos. Muitas vezes Deus fala, fala, fala e os homens tampam os seus ouvidos. E quando isso acontece, a correção é necessária. Era isso que estava acontecendo no contexto de Israel. Muitas vezes nós precisamos ser corrigidos por causa do nosso orgulho, por exemplo. O orgulho é uma coisa extremamente complicada. O orgulho muitas vezes está tão profundo, tão profundo. É difícil muitas vezes enxergarmos o nosso orgulho. Irmãos, eu me lembro uma vez que Marcos Borges foi pegar na nossa igreja há anos atrás e eu vou dizer algo a você. Eu vi Marcos Borges, Marcos Borges, ele é um mestre. Eu não sei se alguma vez na sua vida você teve uma sensação do peso da glória de Deus. Sabe o que é você sentir o peso da glória de Deus no ambiente? Nós ouvimos aquele homem pregar por uma hora e dez minutos. Quando ele terminou de pregar, ele pegava a mensagem sobre a mulher ser infiníssima. Quando ele terminou de pregar, eu vi os pastores da igreja foram os primeiros, os primeiros a correr ali perto do púlpito, e se ajoelhar, e orar, e a chorar, e eu vi um quebrantamento tão grande da igreja. Irmãos, o maior sinal de alivamento não é o sapatinho de fogo, não é você alubiar, não é você orar em línguas, mas é quando você vê aquele coração quebrantado, muído, destruído, lá embaixo. E ele pregava sobre aquela mulher. É interessante que você fica pensando, como Deus vira para alguém, como Jesus vira para alguém e fala assim, olha, primeiro Jesus ignorou aquela mulher, não sei se você lembra da história da mulher ser infinícia, mas a palavra de Deus diz que primeiro Jesus ignorou ela, e ela insistiu, e aí então, Jesus vira para ela e disse assim, olha, não é lícito tirar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher vira para Jesus e fala assim, olha, mas até da pingalha que cai na mesa do Senhor, os cachorrinhos se alimentam. Jesus chamava ela de cadela, cachorra, não no sentido pé-jardinho, mas chamava ela de cachorra. E ignorou aquela mulher, mas Jesus, Jesus que sentava com os publicanos, que era a maior raça que existia, Jesus, ele tinha contato com as miletrizes, ele sentou ali com aquela mulher, que foi permeando o télio, lembra? Ele disse, aquele que não tem pecado, que tinha que virar pedra, como que Jesus senta com essas pessoas e trata essa mulher desta maneira? Então, Carlos Borges, ele vai trazendo um perfil associado daquela mulher, da região de João Terabino e tudo mais, ele entrou profundamente, e ele, na sua tese, ele disse que o que Jesus estava fazendo com aquela mulher, era quebrantando o coração dela, deixando ela com o coração extremamente quebrantado. Jesus estava humilhante daquela mulher, para que ela pudesse ser quebrada no seu orgulho. Então, muitas vezes, Deus faz muitas coisas que nós não entendemos. Por exemplo, outra história que eu acho interessante é a história de Jó. Normalmente, o crente, quando ele não sabe explicar algo da palavra, ele diz que isso é soberania de Deus. Óbvio, tudo é soberania de Deus. E realmente tem coisas que a gente não entende de jeito nenhum, e entra na soberania de Deus. E Jó é um caso que, normalmente, você fala assim, não, por que aconteceu tudo aquilo com Jó? O currículo de Jó era que Jó era um homem, a temente a Deus, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pau, o cara, sabe assim, sabe aquele, brindando, botando o sangue, nem um ilímito para esquerda da lei, vocês sabem do que eu estou falando. Nem um ilímito do horário, certo? Jó era assim, corretíssimo. E um dia, eu comecei a explicar Jó, a pensar em Jó, a pensar em Jó, a pensar em Jó, a pensar em Jó. E o que é que vai acontecer na vida dele? É só porque Deus queria provar algo para o diabo? Então, Deus não precisa provar nada para o diabo. Nada. Absolutamente, nada. E eu vi lá que Jó, diz assim, um texto, no decorrer do futuro, ele ia comer na casa dos filhos. E o texto diz assim, que Jó, ele acordava de madrugada e ia sacrificar e orar a Deus, porque caso os seus filhos pecassem no coração, ele estava ali, olhando para mim os seus filhos. Opa, tem uma poscada aqui. Os filhos eram casados, independentes, então, um cara muito reto, muito controlador, bem dominador. Era um cara de grana. Você conhece pessoas de grana? Eu conheço empresários de muita grana. A minha esposa já trabalhou por alguns bilionários, bilionários, um bem-estar, bilionários. Como ela já trabalhou por bilionários, e eu conheço pessoas que são bilionários. de perto, algumas, não me sordem nada perto disso, tá? Por favor, mas eu só conheço. Não, porque você fala assim, você fala assim, ah, isso é muito legal, né? Eu conheço. Normalmente são pessoas que têm uma característica dominadora. Tudo está aqui, olha. E eu comecei a buscar um perfil de Jó, eu falei, esse cara aqui é um cara que tinha tudo no seu, no todo. E aí Deus pediu a mentira, tudo dele. Absolutamente, absolutamente tudo. Para quem? Para quem? Para quem? Para o combustível. No final do livro de Jó, ele diz o seguinte, antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus homens te veem. Ou seja, filhos, tiram tão feio, para que ele pudesse realmente conhecer e defender. Deus, você pode ser, olha, você pode ser o crente mais correto do mundo, e não conhecer a Deus. Então, existem muitas coisas, eu poderia dizer outras aqui, que eu não tenho e não vai dar tempo aqui agora. Mas muitas coisas. E Deus, então, olha, veja, eu estou falando do contexto de Abacuque. Deus queria corrigir a nação de Israel. Então, Abacuque, ele, por mais que Deus falava, ele não estava entendendo, ele não conseguia entender. Por que Deus estava permitindo que a Babilônia estivesse crescendo e ameaçando a nação de Israel? Os tempos, aqueles tempos, eram tempos parecidos com os tempos de hoje. Os tempos de Abacuque. A indignação, a Babilônia estava indignada. Questionamentos, no Babilônia, nós nunca tivemos uma geração que questiona tanto. Nós somos questionadores. Hoje, nós somos muito questionadores. Aquela época era uma sociedade corrupta, corrompida e degradada, como nos dias de hoje. O povo de Deus, ele estava incrédulo com as coisas de Deus, porque eles estavam colocando outros deuses, trazendo outros deuses, casando com mulheres estrangeiras e adorando os seus deuses. E a mesma coisa que acontece hoje, hoje, por exemplo, em São Paulo, é uma cidade que funciona em torno de mamão, dinheiro, o dinheiro, a posição profissional, as conquistas pessoais. Hoje as pessoas estão focadas nisso. Elas perdem as suas famílias, elas destroem as suas vidas para ter dinheiro, para ter status social. naquele tempo de abacuque, os sacerdotes estavam corrompidos e distantes de Deus, em mãos, antigamente, olha, eu nasci num lar cristão, eu lembro quando eu era criança, adolescente, se você falasse que você era crente, as pessoas podiam zoar você, mas eles olhavam para você e falavam assim, mas é sério, é uma pessoa certa, você pode ouvir essa pessoa, você podia fazer um contrato no filme de loja. Hoje, hoje, quando eu vou num lugar, veja, eu tenho um orgulho santo por ser pastor, Deus me chamou, mas, às vezes, eu vou num lugar que eu vi e falo assim, eu tenho que falar que eu sou pastor, eu fico pensando, o que essa pessoa, qual o espiritismo que ela tem de pastor, que ela vai precisar de mim, quando eu falo que eu sou pastor? Ela vai olhar para mim com dízimo, com que olhos essa pessoa vai olhar para mim? Que eu sou um ladrão de dízimo, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, que eu sou isso o quê? Eu sou um manipulador da fé, você não tem ideia das coisas que eu vi, eu saí da sede, nos últimos cinco anos, nós começamos uma igreja na periferia de São Paulo, eu me voluntariei para sair em função de um empresário da nossa igreja, muito rico, um milionário, um dos milionários que eu falei para você também, e ele construiu um templo, gastou milhões, o pastor André foi lá, um templo enorme equipado, um templo direto de 7 por 9, não, um negócio assim, primeiro mundo, não é, André, você não tem ideia das coisas que eu ouvi, lá, na periferia de São Paulo, pastores que invalibam as pessoas através da sua fé, horrível, um negócio assim, horrível, então nós vivemos tempos semelhantes aos tempos de Abacuque, e Abacuque então ele tinha muitos questionamentos, muitos questionamentos, e Abacuque ele foi um profeta um pouco diferente, porque na maioria dos profetas, Deus falava com os profetas, e esses profetas iam em direção ao povo, e eles questionavam o povo, eles apontavam para o povo, eles iam diretamente ao povo, Abacuque ele participou de um outro processo, outros profetas também aconteceram, menos profetas, mas a Bíblia deixa claro que Abacuque antes de ir ao povo, Abacuque foi questionar a Deus, aqui nesse início do capítulo 1, nós vemos que Abacuque foi um profeta questionador, ele chegou ao dia de Deus e disse, Deus peraí, o que está acontecendo? ele tinha muitos questionamentos, ele como eu disse, ele não entendia, porque que Deus permitiria a ascensão do Império Babilônico, porque esse Império era um risco à avanção de Israel, ele foi questionar a Deus, depois de tantos avisos de Deus, depois de tantas memborras espirituais do povo, depois de ter tanta decepção, em seu tempo, Abacuque chega a um limite, diante de todo esse contexto, e sem entender o porquê que Deus permitia aquelas coisas, eu não sei se você olha algumas coisas nas mídias, você pergunta assim, Deus, mas como que o Senhor está permitindo isso? isso que está sendo ensinado, é uma aberração, é uma coisa que não tem a menor lógica, como que o Senhor permite isso? eu não sei se você ficou cansado, se você tem que se sentir pressionado contra aquilo que tem acontecido no mundo, a polarização política, você com certeza sentiu menos o que nós sentimos no Brasil, eu sofri muito no Brasil nas últimas eleições, foi um negócio terrível, terrível, eu não estou falando por causa do resultado das eleições, apenas, o processo eleitoral, imagina um pastor lá na periferia de São Paulo, a nossa igreja cresceu muito, em cinco anos, hoje, nós temos em torno de mil e novecentas pessoas lá na periferia de São José, e as pessoas que cobravam os dois lados políticos, viviam que cobrar, foi muito desgastante, muito difícil, e eu não sei, o seu contexto de vida, assim, em algum momento, você chegou assim, como se você tivesse chegado a um limite, a um limite, sabe, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você chega a um limite, o contexto lá de fora é difícil, o contexto dentro da sua casa é difícil, o contexto da sua vida é difícil, quem sabe tantas coisas aconteceram, e você, meio que tem sentido assim, que você chegou a um limite, você fala, Deus, eu não aguento mais tudo aquilo que está acontecendo, e é nesse ponto onde muitos estão errados, muitos desistem, muitos se tornam frios, incrédulos, críticos, há algum tempo atrás, um pastor aqui na Inglaterra, hoje não é tão conhecido, mas eu fui muito conhecido, Colin Dye, ele foi lá, na nossa igreja, pregar, e aí depois do almoço, nós fomos almoçar, nós fomos já com ele, e comeceimos a conversar, tínhamos um tempo ali, de muita conversa, ele tem uma filha, que mora lá em São Paulo, perto da nossa igreja, perto da vida paulista, e ele falou que, às vezes ele vai dar, eu não sei se vocês sabem como é, a vida augusta, a vida augusta é, você encontra tudo na vida augusta, tudo, todas as tribos, baladas, não sei o que, é o, o grande fear, talvez seria, como um candental, e às vezes ele já está com 70 anos, e às vezes ele vai lá, na paulista, evangelizar, às vezes ele está no Brasil, já está falando português, e também muitos jovens lá no Brasil, falam a inglês, e ele disse o seguinte, que ele encontrou muitos jovens desviados, muitos, e ele falou o seguinte, são pessoas que estão vacinadas de homogênea, olha só, olha só, vacinadas de homogênea, e eu disse para eles, essas pessoas foram expostas, a um homogêneo falso, que tem sido pregado no Brasil, muito, o evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfamista, o evangelho do coach, então, se um falso evangelho, ele é introduzido, é igual uma vacina, pensa em uma vacina, o que é uma vacina? Uma vacina é um vírus inativado, não é isso? Ou um vírus feito em laboratório? É um vírus fake, falso, porque ele não é feito para causar o efeito do vírus verdadeiro, o original, ou vivo, então, quando esse vírus fake entra, o corpo produz anticorpos, e quando chega um vírus verdadeiro, o seu corpo está protegido, anticorpos, quando as pessoas são expostas a um falso evangelho, elas criam anticorpos, e quando entra o verdadeiro evangelho, muitas pessoas, aprenderam falsos evangelhos, estão decepcionadas, hoje são desigrejados, têm determinadas teologias na cabeça, totalmente furadas, hoje cristãos chegam no gabinete de um pastor e falam assim, ah, eu tenho o direito de ser feliz, porque eu vou separar da minha esposa, ah, espera aí, como assim? Não, é porque eu estou buscando a minha felicidade, que felicidade? É a geração que mais fala de felicidade, está mais infeliz, doente, quantas pessoas estão chegando ao limite, por causa de tantas coisas, vai ter um falso evangelho, problemas, problemas, problemas e mais problemas, e aí, além dos problemas externos, aí tem os problemas internos, os problemas financeiros, problemas profissionais, problemas familiares, problemas emocionais, enfim, as pessoas estão desgastadas, estão no seu limite, estão decepcionados, eles olham para a igreja, estão decepcionados, eles olham para a família, eles estão decepcionados, parece que são tantas vozes, em uma direção, tantas vozes, cada um fala uma coisa, e as pessoas estão ali, no meio da casa, milhares de vozes, e você fala assim, eu tenho que ir para algum lugar, eu preciso ter respostas, porque eu tenho perguntas, porque eu tenho perguntas, e a família diz, que a papuca foi buscar, respostas, no lugar, certo, a família diz, que a papuca foi, para, a torre, de, deixa eu dizer algo, para o senhor, as pessoas estão morrendo dentro das igrejas, porque elas estão negligenciando, aquilo que é o mais simples, as pessoas estão negligenciando, aquilo que é o mais simples, o seu relacionamento com o outro, o seu relacionamento com a palavra, o seu relacionamento com a oração, se você quiser uma resposta, aos seus questionamentos, você terá de ir, no lugar certo, buscar, estas, respostas, mas você tem que ir lá mesmo, esses dias, pregando, lá na nossa igreja, na Vila Mariana, eu estava falando a respeito das diferenças, de ouvir a Deus, a respeito de, primeiro, não ouvir a Deus, os seus efeitos, ouvir a Deus, superficialmente, que é onde acontece, como eu diria, como, não vou falar tudo, mas aqui, não preciso ficar chateado, mas vou dizer apenas, a maioria dos cristãos, que só ouvem a Deus, quando vão na igreja, eu quero dizer algo a você, é perigosíssimo, é perigosíssimo, é como eu estar casado com a minha esposa, e me relacionar com ela, uma vez na semana, é como se eu morasse em outra casa, ela em outra casa, e uma vez por semana, ou quem sabe, duas, eu tenho dois encontros semanais com ela, no pequeno grupo, e na igreja, então eu me relaciono com ela, por quatro, ou cinco horas na semana, então eu pergunto a você, como o casamento desse, dará certo? e as pessoas vão para a igreja, e elas querem que esse tipo de relacionamento com Deus, dê certo, entende, é necessário ir lá no lugar certo, e o lugar onde nós temos que ir, é na sua presença, é na presença de Deus, onde nós recebemos a resposta, é na presença de Deus, onde nós recebemos a revelação da sua vontade, eu não sei, o quanto você tem sido direcionado por Deus, o quanto você tem ouvido a Deus, e o que é que eles deram a você, Deus fala, Deus fala, Deus fala, é na presença dele, onde nós recebemos a direção, na presença dele, somos renovados, e quando eu falo de ir na torre de vigia, é fazendo como a Bapu, que ir lá, até Deus falar, olha, sinceramente, algumas pessoas passam por problemas tão complexos, e eles querem que Deus resolva os seus problemas com uma oração, ou com uma semana de oração, ou quem sabe um mês de oração, é um problema complexo, difícil, e você chega, e você faz uma oração, e claro que Deus pode te responder nesta oração, é óbvio, mas, eu sei que pode parecer um clichê, mas é uma baita verdade, a frase de Einstein, que fala, que você não terá resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, é óbvio, você não vai ter resultados diferentes na sua vida, na sua vida espiritual, fazendo as mesmas coisas, eu vejo muitas pessoas fazendo um grande esforço intelectual para muitas coisas, inclusive para encontrar as suas respostas, e esse esforço é extremamente positivo, a nossa fé, ela é racional, e a nossa fé, ela é embasada, mas eu quero dizer uma coisa para você, vai enxergar o momento, vai enxergar o momento na sua vida, que a sua fé, ela será embasada, no seu relacionamento com Deus, no pouco profundo do seu relacionamento com Deus, você lembra de Marta e Maria, Maria escolheu parar tudo, ficaram aos pés de Jesus, e a filha diz que, ela escolheu a melhor parte, e aquilo não seria tirado dela, Marta estava correndo, agitada, então ela passava, quem sabe, do quarto para a cozinha, da cozinha, de algum lugar, e ela ouvia algumas coisas que Jesus falava, mas ela não conseguia ouvir profundamente, e a prova disso, é que ela foi criticar a irmã, e a irmã está aí, veja a desconexão, ela estava totalmente desconectada de Jesus, Maria estava ali, conectada com Jesus, a desconexão, com Cristo, causa muitos problemas, nós tivemos um problema de som aqui, porque ele desconectou aqui, um carro, desculpa o exemplo, mas foi um pouco que isso aconteceu, foi um profissional, um dos problemas nós temos, por estarmos desconectados, então a palavra que o Senhor diz que, Abacuque foi para a torre de vigia, e ele não saiu de lá, até Deus quer falar, será que você está disposto a isso na sua vida? é realmente, dizer assim, eu vou aos pés de Jesus, e eu não vou sair de lá, e não perguntar a resposta, é interessante que, quando Deus dá a resposta, tudo mudou, tudo mudou, quando o profeta ouviu a Deus, antes nós tínhamos um homem, questionando a Deus, porque as coisas, não estavam do jeito, que ele esperava, ele foi lá no profundo, com Deus, e Deus falou, e agora nós temos um homem, que entende o governo de Deus, e é tudo uma questão de perspectiva, veja, é tudo uma questão de perspectiva, cada pessoa aqui nesse auditório, está tendo uma perspectiva diferente de mim, aqueles que me veem de frente, ele tem uma perspectiva, quem me vê de lado, tem uma outra perspectiva, então, dependendo da posição que você está, você tem uma perspectiva diferente, então, veja, eu não estou mudando, eu não sou várias facetas, aqui nesse lugar, eu sou uma faceta só, mas de acordo com a perspectiva, que você está, você pode ter uma, uma perspectiva diferente, talvez quem estiver me olhando de lado, vai achar que eu sou um pouco um gordinho, talvez quem me olhar de frente, vai achar que eu não sou um gordinho, não é igual a foto, conforme o ângulo, fica diferente, isso é perspectiva, então, veja, Abacuque olhou a Deus, e Deus falou com Abacuque, só que o que Deus falou com Abacuque, foi algo maravilhoso, amém, irmãos? Amém. Deus deu a resposta para ele, glória a Deus, coisas maravilhosas, minacrosas que aconteceram, amém? Amém. Não! Eu sei, eu sou um pecador, eu estudei, é sacanagem com você, Você não me estudou, isso foi para o que eu pensei muito, eu já vou encerrar, o que Deus falou para Abacuque, foi péssimo aos meus irmãos, porque quando Abacuque foi questionar a Deus, Deus virou para ele, e falou assim, Abacuque, sou eu, eu vou permitir tudo isso acontecer com a nação de Israel, o que eles precisam, eu os amo, vai doer no meu coração, mas eles precisam disso, mas sabe qual é a diferença, de que ouve a voz de Deus profundamente, sabe o que é mais lindo, ouvir a voz de Deus profundamente, quando nós ouvimos a voz de Deus profundamente, e nós conhecemos o seu coração, e os seus próprios, são os próprios, Deus te liga para a voz, recladistas, e eu quis, é só um pouquinho de pressão, Olha Não, pode tocar Não, pode tocar Não, pode tocar Não, não, não A gente começa a ter mais 40 minutos Para dar um clima, né? Olha aí Como você ouve a Deus Cuidado Coração de Deus Tudo muda Tudo muda Tudo muda Tudo muda Como você entende o coração Você vai lá no coração de Deus Deus vê o amor E fala de todas aquelas coisas Que lhe vão acontecer Então veja O que ia acontecer não mudou Mas a perspectiva De ela O que mudou Quando a perspectiva muda É diferente É muito semelhante aquilo que a gente diz A paz que excede a todo entendimento Ou seja, isso significa que Por mais que você esteja pronto Por mais que você esteja no deserto A paz Quando você sabe que Deus está no nosso Por mais que você esteja no caos Você tem paz Eu tenho participado de um grupo de discipulado Eu entendo um processo de discipulado Alguns pastores fora da igreja São outros pastores de outras igrejas Outras populações Lá tem Lá tem Lá tem Petutista Tem Concebriano Tem Contratista E a gente tem exercitado muito Essa questão do Ouvir a Deus Eu tenho sido Muito Administrado Algum pastor tem Que tomar Muitas decisões Algumas decisões Difíceis Nós somos Uma igreja Grande Muito grande Eu sei que A realidade de Oxford É um pouco diferente Porque A relação Com a igreja Lá no Brasil Vocês têm Uma administração Separada Na época É um pouco diferente Mas lá no Brasil São 12 igrejas Com uma administração Centralizada Tudo centralizada E olha Eu vou dizer Para vocês Quando você entra Num barco desse É assim Você está Tendo mão De muita Coisa Se você não Tinha a paz Que excede Tudo entendimento Mas isso não é Sobrando O seu pastor Isso é A todos nós Porque você Tem os seus questionamentos Você tem os seus problemas Você também tem a sua vida As suas decisões Quando você ouve a Deus Entende os seus problemas E aí nós temos Você vê quando eu estudei Dos quatro primeiros versículos Que nós demos ali A injustiça A indignação Isso aqui no monte Olha só Olha só o cenário Aí nós vamos lá Para o final Do meio de Abacuque No capítulo 3 No versículo 16 Eu vou encerrar aqui A Bíblia diz Abacuque dizendo Ouvi isso Ou seja Tudo isso Que viria A Babilônia E dava lá Ouvi isso E o meu íntimo Estremeceu Meus lábios Tremeram E os meus ossos Desfaleceram Minhas pernas Vacilaram Tranquilo Esperarei O dia Da desgraça Que virá Sobre o corpo Que nos ataca Mesmo Não florescendo A figueira E não Havendo Uvas Na videira Mesmo Falhando A safra De azeitonas Não havendo Produção De alimentos Nas lavouras Nem ovelhas Do curral Nem pôs Dos estábulos Ainda Assim Eu Exultarei Do Senhor E me Alegrarei No Deus Da minha Salvação O Senhor Ó O soberano É a minha Força Ele Faz Os meus pés Como Os dos servos Faz-me Andar Em lugares Eu não sei Como você está Eu não sei Qual perspectiva Você está Mas como nós estamos Na perspectiva Onde Deus Quer que nós Estamos Segundos No deserto Estaremos Segundos Na tempestade Estaremos Segundos Na guerra Estaremos Segundos O Senhor Estará Com nós Amém Amém Feche os teus olhos É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Ficar sentado Se você quiser Ficar em pé Fica livre Deixa ele se cantar Mas você vai orar Abacuque Perguntou Questionou Reclamou Apontou Duvidou O Senhor O Senhor Falou Que ia fazer Do jeito Dele Como o pastor Deve Acabou De pregar E depois Abacuque Entendeu Porque Como o Abacuque Ouviu Ele preste Atenção Fala Com o Senhor Procura Entender Aquilo que Ele quer Falar Com você Dá espaço Para o Espírito Ministrar A sua paz Olha O Senhor Porta A gente canta Com a senhora Tudo provém Sufogo E eu Sacrifico Tu provém O Senhor O Heil Wear O Senhor Com e Em 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 Enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, e eu saio e fiz o som, Tu provês o Espírito, Tu provês o fogo, e eu saio e fiz o fogo, e eu saio e fiz o fogo, e eu saio e fiz o fogo. Meu Deus enche-me, Pai, a Tua palavra é a verdade. Jesus disse que nós estamos livres pela palavra que Ele nos tem dado. Nos ajude, Pai A argumentar com o Senhor Como aprendemos com Abacuque Com Isaías A razoar com o Senhor Mas como o pastor Iverne pregou Nos ajude A separar tempo para ouvir o Senhor A prestar atenção nos sinais que o Senhor nos dá Nas canções que cantamos Nos textos que lemos Nas pessoas que vêm ao nosso lado muitas vezes E nos dão dicas preciosas Ideias Orientações Conselhos Direções, a palavra diz que Na multidão de pocineiros Há segurança Há sabedoria Nos ensina a ouvir o Senhor Através da igreja Através dos irmãos Através dos pássaros Jesus disse, observai as ames do céu Elas não plantam Não fazem nada Mas colhem Porque o Senhor as sustenta Nos ensine a observar Senhor, na nossa volta Aquilo que o Senhor está falando Como essa noite O Senhor está falando Através dos cânticos Das orações Dessa palavra Na vida do pastor Iverne Nos ensine Pai A termos sensibilidade espiritual Na maioria das vezes Nós falamos, falamos, falamos Mas não ouvimos Somos muito bons A falar Mas não conseguimos Ouvir de verdade Nos ensine a parar Essa semana Para ouvir O Teu Espírito E quando ouvir O Senhor Obedecer Aquilo que o Senhor Está falando As vezes o Senhor Vai trazer uma pessoa Para falar conosco Que nós temos que ter Descerimento A palavra falada Tem que estar na Bíblia A Bíblia tem que ser O nosso guia Se a palavra estiver contra A palavra de Deus Não está certa Mas se a palavra Encaixa nos designos Do Senhor Então sim Podemos ouvir a pessoa Ler a palavra Obedecer A palavra Nos dê Essa sensibilidade Essa semana Pai E lembrando Aquilo que aprendemos A São Flete em Abacuque Ler o capítulo De novo O capítulo 2 O capítulo 3 É tão curto o livro Conseguimos ler Em 15 minutos E possamos Ouvir o Teu Espírito E ao ouvir Te obedecer Te agradecemos Pela Sua bondade Em falar conosco Te agradecemos Pelo carinho Cuidado e amor Do Senhor Para conosco Colocamos as nossas vidas Nos Teus cuidados E oramos Gratos Em nome De Jesus Amém De Jesus Que te agradece Te agradece Aplausos Aplausos Em 2025 E queremos que o Marca pregue na igreja Mas emTú, ou dois Ele vai tentar pregar em português O Marca é um amigo muito especial Deus mandou, ele é imigrante A primeira ele viveu 40 anos aqui na relating وهpaterna E ela voltou para a Jamaica E quando o Marca entrou aqui na igreja Ele falou, pastor Eu me senti como se eu estivesse Voltado no tempo E amou essa igreja E hoje ele se KP aqui, muita gente, é um amigo muito querido, me ajuda muito, é muito inteligente, conhece latim, conhece grego, o Brian fez o mestrado dele aqui, estudou, teve uma vida muito diferente, já vai te contar no futuro a gente queria levar o Marte lá em 2025 pra pregar na Igreja Céia, né? Vamos fazer política aqui com o novo presidente eu sei, eu também só queria pedir que eu marcarasse pelo Ivênia porque o Ivênia, ele falou um pouquinho, né? Eu sempre digo pros líderes, liderança no topo é responsabilidade depois da liderança, a influência, a servir é amar, mas lá no topo quem lidera é responsável vai ser cobrado o dinheiro então se você quer liderar algum ministério aqui na Igreja, ou lá na Sede, tem que ser responsável por aquilo que você está fazendo se você não souber, tem que aprender incompetência não justifica aprende, ganha competência eu queria que o Marco orasse por você nós amamos você você é um churrasqueiro de primeiro sempre que eu vou lá no Brasil eu encontro um tempo, irmãos às vezes duas horinhas pra fazer um churrasco delicioso pra servir a gente e ama a gente assim com o coração de servo mesmo então Deus está dando pra ele uma responsabilidade e nós igreja temos que orar nós fazemos parte desse corpo estamos longe, mas estamos perto só ligar e a gente já está lá ou está aqui então eu tenho sido muito abençoado com a Igreja Batista do Povo você também, através da Sede através aqui da Igreja Filha num lugar bem diferente sub-gênero do mundo nós estamos aqui então vamos orar pelo evento você vai estender sua mão o Marco vai orar pra abençoar o evento nessa caminhada lá e nós vamos orar com você continuamos orando pela Igreja pra que Deus te dê acima de tudo a sabedoria o discernimento pra liderar aquelas pessoas e abençoar aquela Igreja ainda melhorar o que o Pastor Jonas fez pode ser melhorado com graça de Deus claro, né vamos orar pra ir pra isso pai obrigado para a mensagem obrigado para trazer em lugar pai nós amamos-te obrigado um pouco o Pastor aqui transforma em coração transforma o ambiente lidará ele em sua direção amém Jesus dá ele poderoso amém dá ele humilidade dá ele desempotente amém Jesus dá ele a sua um dame E ele disse, Mantenha que você construí o tabernáculo according to the plans que eu mostrei na manteira. Help you to build igreja e manteira according to your plan, em sua forma, em Jesus' name. Amen. Amen. Você arranjou mais um amigo britânico. Está aqui o Marco. Obrigado. Irmãos, nós temos a cantina ali. Pizza enrolada de frango, presunto e queijo. Não é isso, Carol? Está ali a André. Está ali a Carol. Está ali as pessoas que ajudam a Carol. Está você para poder ali investir na cantina. A cantina tem abençoado muita gente. E eu quero que você vá para casa refletindo sobre essa mensagem, tá? Tudo muda quando você e eu ouvimos a Deus. Foi o que eu escrevi durante a pregação. Tudo muda quando você e eu ouvimos a Deus. Então, vai ouvir isso aí dessa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você. Que tenha misericórdia de nós. E que Ele nos dê a paz. Vai em paz, em nome de Jesus. Amém.